Nesse fato específico da falência da Livraria Cultura, que não é um assunto novo, a gente tem visto a agonia dessa livraria há alguns meses, pelo menos, tem um fato importante que é um apontamento para a mudança de comportamento do leitor brasileiro, que está preferindo comprar no online, mas também não é aquela situação que as pessoas diziam assim é o fim das livrarias, de rua, não é verdade. Há outras livrarias que estão muito bem obrigadas, há megastores que continuam fazendo expansão, a crise do setor é real, mas não é endêmica, acho que existe um espaço para crescimento ainda do mercado livreiro, e é preciso entender que a cultura, o estabelecimento da cultura como campo, a Livraria Cultura cometeu uma série de erros de avaliação de mercado, cometeu uma série de ingerências do ponto de vista administrativo, isso não é nenhum crime, e empresas nascem e morrem, a gente só lamenta muito pelos funcionários, que a gente sabe que tem um longo caminho de direitos trabalhistas que podem ser atropelados, como normalmente isso acontece quando uma empresa declara falência, ou tem a sua falência declarada, então fica aqui minha solidariedade aos trabalhadores da Livraria Cultura, mas a gente precisa entender esse fenômeno, que é a dificuldade que o brasileiro tem tido cada vez mais de colocar o livro no seu orçamento, um orçamento que já sofreu tantos ataques, a gente tem uma recessão que está agora indo embora, assim, lentamente, teve uma pandemia, então o livro acaba sendo um acessório que é sempre deixado em segundo plano, quando a lista de orçamento incluem tantas coisas igualmente dramáticas, mas bem mais eloquentes, como comida, por exemplo.